E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e sejam bem-vindos ao quinto episódio da nossa série de Motoqueiro Fantasma e eu queria pedir desculpas pelo último episódio que teve alguns momentos que estava travando, eu vi que algumas pessoas comentaram e eu não queria cancelar essa série por causa disso, esse episódio teve algum desses problemas também, eu acabo corrigindo mais pro final do vídeo então eu tentei dar uma dinâmica ali de cortar as partes que estavam travando pra deixar o melhor possível e não perder tanto aí pra quem for usar isso como detonado então me desculpa, mas eu prometo que pros próximos episódios isso não vai mais acontecer, eu espero porque realmente o arquivo original acabou dando problema por causa do emulador, mas eu acho que vai dar ainda pra você se divertir com o vídeo, beleza? Desculpa mesmo gente por isso que tá acontecendo, eu pensei em cancelar a série, mas eu acho que ia ficar meio incompleto no canal e esse não é o nosso objetivo eu espero que vocês entendam, eu nem vou pedir like nesse vídeo porque realmente a qualidade não tá das excelentes, então eu acho que não mereço esse tipo de coisa então um bom vídeo a todos na medida do possível, beleza? Continua Limites da cidade Palmeiras não tem mundial nem no inferno Que mancada Eu não tenho nada a ver com isso não, eu não sou palmeirense Torço pro Cruzeiro, tô de boa Eu não tenho problema nenhum com Palmeiras não Nossa, a gente tá... Tá tirando uns rank alto aqui no jogo, véi Distúrbio civil Eu não gosto de futebol, mas meu time é o Grêmio, ó lá, tá vendo? O cara às vezes nem gosta de futebol, mas tem um time pra escolher Por causa da família, sei lá Nossa, a cidade tá toda destruída já, véi Deixa eu sentar direito aqui, que agora o negócio ficou sério Evapora todo mundo, os caras já vêm do inferno e vai voltar Menos um zumbizinho aí Por que esses inimigos parecem um zumbi, véi? Às vezes é, né? Um zumbi, sei lá Morre, demônio Às vezes o motoqueiro fantasma é mó vesgo, véi Vamos embora Ixi, chegou os caras marreta do zóio aí, ó Ah, mano, esses caras da marreta do zóio é... Ô, meu Deus Na verdade nem é a marreta do zóio, não É uma 12... A 12 não... Lança-míssel Antes fosse, né? A marreta do zóio Sai fora Sai com esse... Com essa bazuca pra lá Pou, leva fora Se eu não me engano, tem uns inimiguinhos aqui Que usa uma marreta Se eu não me engano, tem O inimigo tá na sua frente, o cara ainda erra o tiro, véi Não Demônio da Tasmânia Ah lá Esse a gente matou rápido agora Ah, eu também atiro, beleza? Toma Vamos embora Lá vem o bichão Querendo matar Chikatá, chikatá Evaporar Matatuto, matatuto, matatuto Se fosse pra vocês escolherem um herói da Marvel, galera Quem que vocês escolheriam pra ser, assim, pra ter os poderes? Será que a gente tá jogando motoqueiro fantasma? Motoqueiro fantasma nem é tão conhecido assim, né? Tipo Se tornou conhecido por causa do filme, do Nicolas Cage e tal Mas É engraçado, né? Como a Marvel consegue Meio que deixar popular uns personagens muito aleatórios Ali pros anos 2000 Anos 90 Sei lá, até 2007, assim, 2005 Ninguém sabia quem que era Homem de Ferro Ninguém sabia quem que era Capitão América Eu conhecia Porque tinha no desenho do Homem-Aranha que passava na Globo O Homem-Aranha de 1996 94, não sei Mas ele passou por muito tempo na Globo E tinha uns episódios crossover com o X-Men Com o... Motoqueiro fantasma, não Com o Capitão América Que eles voltavam no tempo pra matar o Rei Caveira E tinha também uns crossover com o... Com o Homem de Ferro Era mó da hora Tem uns episódios do Homem de Ferro ajuda o Homem-Aranha Por causa do... Do Venom Ou do Carnificina agora Não lembro exatamente Qual que era o objetivo do episódio Mas era mó da hora, véi Ih, aqui o combo vai ter que ser maior, hein Escolheria ser o Thanos Como assim, véi? Os caras querem ser o Thanos pra... Dizimar a população O cara quer porque quer matar todo mundo Aí não, hein Aí eu não vou querer ser amigo do cara que quer ser o Thanos, não Perdi a chance de conseguir quebrar o escudo deles aqui, ó Tira do condenado, vai Olha lá, virou brutal, né Só que agora o brutal não quebra mais o escudo desses caras, ó Precisa de outro Você precisa ficar fazendo vários combos diferentes Pra conseguir aumentar o nível do seu combo É mó difícil, véi Tem hora que não vai Olha lá, você fica batendo infinitamente Aê, ó Agora sim Não liberou ainda? Que estranho Ué Não acredito, véi Ah Quebrou meu combo no meio, mano Nossa, mano Eu te odeio no fundo do meu coração Vou combater tudo que dá aqui agora, vai Vou combater tudo que dá aqui agora, vai Vamos ver se a gente libera essa porcaria logo Não libera, mano A gente precisa fazer outro combo Ah Quebrou meu combo Eu já não sei mais que combo que eu vou fazer Ah, eu odeio esse jogo feito com a bunda Cara, que saco Ah, mano A mim Vai, vai, vai Agora a gente passa isso aqui, véi A gente vai passar isso aqui, entendeu? Ou eu não me chamo Josiscraid Eu não quero saber Sai fora Seu ataque não vai pegar em mim agora não Sofri aquilo tudo pra quê? Quase tive um infarto do coração pra quê? Mas conseguimos Vamos pro cemitério Por isso que tá cheio de zumbi por aqui E o Big Brother 20 vai participar Ah, é, né? Ontem saiu a notícia dizendo que eles vão Sei lá, vão chamar youtubers e influenciadores Pra participar do Big Brother Brasil Cara, eu não Você tá louco Como é que eu ia? Não posso, véi Eu tenho contrato com o Facebook Como é que eu ia fazer? Só se a Globo chegasse pra mim e falasse assim Não, você pode fazer live lá do Do Você pode fazer sua live do No programa, não tem problema Aí eu pari, mano Não tem como Ia ficar três meses na casa sem fazer live? Não dá, aí sem postar vídeo Eu ia sair de lá, todo mundo ia me esquecer, véi Eu não participaria do BBB, não Nem tem vontade nenhuma Nenhuma mesmo Ai Lá vem o zumbizinho Já não bastava que esse zumbi chato Agora venha uns corvo Antes era morcego Quando você tava no inferno, né? Nem pode comunicação Ah, eu sei, pô Eu tô zoando É óbvio que eles não iam deixar eu fazer live lá Mas eu não iria, não Nem ferrando Pra que que eu vou me queimar? Tô a ficar três meses lá Pra depois o canal morrer? Sou muito mais ficar aqui fazendo vídeo pra vocês Direto da minha casa Sem dor de cabeça Muito melhor Quero até ver quem é que vai aceitar Tô curioso pra ver esse BBB aí, hein? Imagina ficar três meses sem ter suas lives Que loucura, sentiria falta delas Ah, obrigado, mano Tá vendo? Se eles chegassem pra mim e falassem assim Não, você vai levar um milhão e meio Aí talvez vai conversar Pouco interesseiro, tá ligado? Mas eu não animo não, mano Não animo não Nem... Mas vai ser deveras interessante, né? Vai parecer uma fazenda Nossa, velho A gente tá falando de Big Brother Brasil Essas mesas aqui Não quebra não Não quebra não Noé Quem vocês acham que vai tá nesse BBB? Eu queria muito que o Zóio tivesse, velho Imagina Combo, Zóio e Alex Sei lá, eles chamam o Alex também Eu sei que o Felipe Neto não vai aceitar Mas ia ser muito interessante Se chamasse o Nando Moura E o Felipe Neto Pra fazer parte do BBB 2020 Imagina Cauê Moura PC Siqueira E Nando Moura Ia dar um BO tão grande Não, esses caras nunca vão entrar Acho que não Não, eu acho que o Felipe Neto não vai não Ele tweetou falando que não vai também É sério, não vale a pena, velho Eu acho que vai entrar muita galera aqui Tipo, é que eles não falaram só youtuber, né Falaram influenciadores Então pode ser a galera do Instagram Tem muita gente que é famoso no Instagram Sei lá Pessoal talvez que faz maquiagem Se interesse em ir também Eu não sei, não sei Vamos ver quando eles divulgarem lá Quem vai ser os candidatos aí do BBB Mas isso é engraçado, velho Os olhos fazendo uns desafios muito loucos lá Acaba com tudo Só matar Educoff e Rabicó Vocês querem colocar só as tretas, né, velho? Vocês não prestam, mano Vocês não prestam mesmo Vocês não prestam nada Vocês querem ver o circo pegando fogo Ah, globo também, né Vocês querem saber? É de treta Aí Bora Nem acredito que a gente conseguiu passar essa fase, velho Que sufoco Que sufoco, velho Ai, ai Ai, ai Ai, ai Essas fasezinhas é pra dar uma relaxada Essas de moto que dá pra passar de boa Ah, não Esse negócio de BBB é mó Eu tenho um amigo aí, youtuber Eu não vou falar quem que é Mas vocês conhecem Ele se candidatou pra ir pro BBB Há muito tempo atrás Acho que 2011 2010 Não sei Aí ele passou na primeira seleção E depois a Globo mandou uma mensagem perguntando Se ele teria coragem de trair a namorada dele Ou seja Eles querem que o circo pegue fogo, velho Pra dar audiência É isso que eles querem Estão nem vermelho Imagina Os caras chegam pra mim Não, você quer participar? Vai, tá cheio de mulher lá Não sei o que Você tem namorada Mas você trairia a Fernanda? Pô Você tá me zoando, mano? Você acha que eu sou retardado? Tá ligado? Claro que eu iria Claro que não, gente Tô brincando, Andinha Te amo, tá? Tô zoando A Fernanda falou que iria Falou assim Não, eu falaria que te trairia Assim, só pra entrar Olha só, né? Fernanda é complicada Então eu vou também Não, mentira Não animo, não Tem coragem, não Sei lá Se eu me oferecesse mais do que o prêmio daria Talvez eu iria Não sei, né? Você ficava três Não sei Putz Por um milhão e meio Mas tem que estar garantido A participação sua é um milhão e meio Se você ganhar Você leva mais um milhão e meio Se você perder Você tá ganhando um milhão e meio Aí Talvez Ficar três meses numa casa Já ganhando Garantido um milhão e meio É... Não sei É de você pensar Talvez compense Você ficar três meses Sem postar vídeo Aí depois você volta Você vai ter um milhão e meio Você bota isso aí na poupança Ó a estratégia Estratégia de quem é economista Bota isso na poupança Ou sei lá Compra tesouro direto Compra tesouro? Não Investe no tesouro Dez mil reais por dia Fora os freios É Ó O Renan toparia O Renan O Renan Espera aí toparia Certeza, né? Pô Não sei, hein? Botava esse dinheiro aí no Na Mas vamos lá Um milhão de reais Rende o que? Acho que é cinco mil reais Por mês Um milhão e meio Ahn Tá Se dois milhões Vai render dez mil Um milhão e meio Vai render Sete mil e quinhentos, né? Então vai te render Sete mil e quinhentos reais Por mês Sem fazer nada Pra ter participado Além do milhão e meio Que você vai ter Aí Mesmo que o canal Fique sem vídeo Eu acho que Sei lá Investindo numa equipe Legal Dá pra tipo Putz Vou contratar uma galera Aqui e postar vídeo Todo dia Aí dá pra voltar Com o canal aí Mandando balas Sei, hein? Aí Globo Se quiser chamar nós Aí pro Big Brother Ó Um milhão e meio Aí Garantido Garantido Cara pouco Interesse Não, mas Acho que vale a porra Aposentadoria, né? É sério Se Se Eu não sou daqueles Cara que Sei lá Se tivesse um milhão De reais Ia torrar Com um monte De besteira Ia perder Porque tem um monte De vencedor Do Big Brother Que Já perdeu a grana, né? Mano, eu não ia perder Essa grana, velho Assim Obviamente Eu ia tentar investir Em coisas legais E tal Continuar trabalhando Não sei Poupança não tem taxa não, William Poupança não tem Imposto de renda não, cara Você não vai pagar taxa nenhuma Você vai pagar taxa No máximo Declaração de imposto de renda No final do ano Mas É Deixar o dinheiro na poupança Tipo assim Se o dinheiro já entrou declarado Na Poupança Você não paga imposto Sobre ele mais, não Já era Poupança não tem Imposto de renda Aqui, meu filho Aqui, ó Empreendedor aqui Nato, mano Tem que ser, né, velho Isso tudo porque O cara perguntou Se eu ia pro Big Brother Ai, ai Sobe as escadas aqui Vamos subir Mas é complicado, né Você vai pensar Como que eles vão fazer isso Porque a pessoa que tiver Mais seguidores na internet Vai ter vantagem, né Tipo, o cara vai tá lá Ele vai começar a pedir Pros seguidores dele Voltar pra ele Não sair da casa Então O cara que talvez Não é tão grande assim Vai sair Desvalorizado, né Não sei Eu penso assim Ou as vezes Por ser uma parada Sendo vigiada 24 horas Você começa a perceber Quem que é aquele cara Que é meio Meio bundão Sabe Que é duas caras Que não é Não é verdadeiro Não sei, né Seria interessante Vamos ver Vamos ver Tá vendo Ainda vai ter que acompanhar Esse negócio aí Já temos o vídeo do título Já Fiaspo no BBB Pega tudo aqui Não, mas que passarinho chato Véi Ó, o jogo já tá chorando Já pra O FPS Caindo pra caramba Não era pra eu ter usado Esse especial Mas Tá de boa Vambora Ixi Ó a morte Chegou a mortita Pra gente matar Acho que agora A gente pega a alma dela também, né Se eu não me engano Sim Só usar os especiais Que já era Nem Boa Foi difícil Foi bem difícil A alma Do ar E agora a gente faz o que? Volta A fase Cadê? Cadê a portinha Que a gente veio? Oxi Ah, tá ali Não Liberei o especial Do negócio Sem querer Véi Essa parada De quando o jogo Fica mais lento Quando eu uso o especial É problema do emulador Tá, gente Meu PC tá meio chorando Pra rodar esse jogo Pesado demais Você tá doido Preciso romar isso aí Pra ver se Se mantém o FPS Mais alto Lá vem o bichão Lá vem os caras Com essas Bazucas Praçando de mim O jogo Não pode ver Um boss Que já transforma Nele No inimigo Comum Já Meu Deus Não Peraí Deixa eu tentar Arrumar isso aqui Que tá horrível De jogar Assim O Deadpool E o motoqueiro Fantasma Ele tem alguma Relação Tipo assim Eles fazem alguma Coisa junto Nas HQ Bem provável Né Não sei Vocês que manjam Vocês que são Mais nerdão Que eu Passamos Aê E é isso Galerinha Chegamos no final De mais um episódio Eu espero que vocês Tenham se divertido Mesmo com as dificuldades Se você assistiu Até o final Deixa um comentário Dizendo aí Que você assistiu E é nóis Até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau